Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que o nosso amor Vai só até o sol se pôr Mas há muitos sóis por vir Eu sei que não faz bem Perder a quem se tem Mas tudo tem jeito, resposta Enfim Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que a ilusão Dos nossos sonhos de verão Nunca terá um fim Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que o nosso amor Vai só até o sol se pôr Mas há muitos sóis por vir Há muitos sóis por vir Você vai ver Eu sei, sei que eu vou voltar pra onde a areia encontra o mar Eu sei, sei que o mar Obrigado.